O que é o mandado de injunção coletivo? Está aí com vocês. Então a gente parou aqui. Cumpre ainda ressaltar que o artigo 12, parágrafo único da lei 13.300, prevê que os direitos às liberdades e as prerrogativas protegidas pelo MI coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade em determinada de pessoas. É o nosso caso. É o caso dos associados do município de Venda Nova. Do município, não, do bairro, que se pretende tornar o município. Então, olha só. Logo, os cidadãos associados da impetrante pertencem a uma coletividade indeterminada e, portanto, gozam da proteção do direito constitucional que não podem exercer em razão da ausência da regulamentação. Beleza? Agora, gente, agora é que são elas. Agora, para mim, na minha opinião, a parte que mais será pontuada na peça de vocês, certamente aqui, pedidos e requerimentos. Então, todo mundo com o vadimeco nas mãos, ok? Todo mundo com o vadimeco nas mãos para a gente grifar aqueles dispositivos que devem constar no pedido de vocês. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Diante do exposto, requer deste egrégio tribunal que se digne pela... Olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer. Notificação dos impetrados, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da República, bem como seus respectivos órgãos e pessoas jurídicas que estão vinculados para prestar informações no prazo legal em 10 dias, enviando-lhes a cópia da segunda via da inicial nos termos dos artigos 4º e 5º, inciso 1 da Lei 13.300. Então, vamos lá. Quarto, primeiro, primeiro, primeiro dispositivo que vocês vão grifar aí. Artigo 4º, artigo 4º, inciso, artigo 4º e artigo 5º, inciso 1. Vamos dar uma olhada no artigo 4º? Traz aqui pra mim. Traz aqui pra mim. Olha só. Artigo 4º. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra, ou aquela que está vinculado. Ou seja, esse artigo 4º está dando pra gente um comando que deve constar no pedido. Ou seja, a notificação do impetrado deve indicar, deve indicar o órgão, a pessoa jurídica que ele está, que ele integra ou que ele está vinculado. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem? Artigo 5º. Olha só o artigo 5º, inciso 1. Recebida a petição inicial, será ordenada, olha só, a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via, apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste informações. Então, volta lá, volta lá na nossa peça. Tá vendo, ó, notificação dos impetrados, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da República, bem como seus respectivos órgãos e pessoas jurídicas que estão vinculados para prestar informações no prazo legal em 10 dias, enviando-lhes a cópia da segunda via da inicial nos termos do artigo 4º e 5º, inciso 1 da Lei 13.300. Ok? Tudo bem? Vamos continuar aqui. B, olha o pedido B. B, ciência do ajuizamento da ação aos órgãos de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas com as cópias da petição inicial para querendo ingresso e no feito nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Lei 13.300. Vamos grifar, vamos grifar o artigo 5º, inciso 2º também. Olha só o que que diz. Recebida a petição inicial, será ordenada, a ciência do ajuizamento da ação, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, lalá, 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 lalá. Gente, vem cá, traz aqui pra mim. Esses dispositivos que eu estou pedindo pra vocês grifarem, que representam os pedidos do mandado de junção coletivo, basta você transcrevê-los para fraseá-los aí na peça de vocês, ok? São providências, são providências que o juiz deve tomar quando ele recebe ali a sua peça, ok? O seu mandado de junção coletivo aqui no caso. Então grifem aí como pedido, artigo 5º, inciso 2º da Lei 13.300. Vamos voltar aqui pra tela. Olha só, oitiva do Ministério Público para apresentar o seu parecer dentro de 10 dias, nos termos do artigo 7º da Lei 13.300. Então veja, vamos então grifar também o artigo 7º, que é pedido. Fim do prazo para apresentação das informações, será ouvido quem? O MP, que opinará em 10 dias após o que, ou sem parecer, os autos serão conclusos para decisão. Então, artigo 7º da Lei 13.300 também é pedido, deve constar aí no nosso mandado de junção coletivo. Traz aqui pra mim. Isso tudo, professor, deve constar? Deve, gente, isso é pontuado. Olha, já vi dispositivo piquititinho, de nada, ser pontuado em 0,40 décimos, quase meio ponto. Um artigo 7º desse aqui, ó, uma oitiva do Ministério Público pode valer 40 décimos da sua peça, quase meio ponto da sua peça. Então vamos grifar tudo, tá? Tô aqui pra isso. Vamos lá, volta na tela. D. Procedência, claro, né, enfim, né, procedência do pedido, procedência do pedido para concessão do efeito concreto, garantindo aos associados da impetrante o exercício do direito previsto no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Então, gente, traz aqui pra mim. Qual que é o objetivo do meu mandado de junção? Não é fazer com que os nossos representados, a nossa associação, o nosso cliente, os representados dela, possam exercer o direito constitucional previsto lá no artigo 18, parágrafo 4º? É. Então eu vou fazer isso. Vou pedir isso, tá? Mas olha os próximos pedidos também que se relacionam com a procedência do pedido. E muito mais com a Lei 13.300. Olha só os próximos pedidos. Na tela aí. Agora a gente vai acompanhar a Lei 13.300, ó, reconhecimento da mora legislativa. Não tô pedindo o juiz que se digne pelo reconhecimento da mora legislativa com a fixação do prazo razoável para que os impetrados promovam a edição da norma regulamentadora nos termos do artigo 8º, inciso 1, da Lei 13.300. Então, grifem, artigo 8º, inciso 1º, da Lei 13.300 também, porque é pedido, ok? F. Vamos pra F. Continuando aí. Estabelecer, estabelecer, ó, estabelecimento das condições que se dará o exercício dos direitos das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los caso, caso, caso não seja cumprida a mora legislativa no prazo determinado nos termos do artigo 8º, inciso 2º, da Lei 13.300. Então, pessoal, também vamos grifar, inciso 2º, da Lei 13.300, ok? O que que eu tô falando? Traz aqui pra mim. O que que eu tô falando? Tô falando o que a lei tá falando. Ó, excelência. O que que eu quero pedir? Eu quero pedir o efeito concretista aqui pra que eu possa exercer meu direito. Tudo bem. Eu sei que, de acordo com a Lei 13.300, a senhora vai dar um prazo aí pro Poder Legislativo editar a norma. Mas se ele não editar, eu já quero que a senhora estabeleça aí como que esse direito vai ser exercido, ok? Nos termos do artigo 8º, inciso 2º, da Lei 13.300. Em resumo, é isso, tá? Basta vocês parafrasearem o artigo 8º, inciso 2º aí, que já deve estar marcado como pedido, ok? Eu acho que a parte mais valorada numa ação de mandado de injunção vai ser a parte de pedidos, tá bom? Vamos voltar lá. Que se digne ainda, ó, pelo recebimento das cópias da inicial e documentos que a instruem nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º. Vão lá. O que que diz o artigo 4º, parágrafo 1º e grifem como pedidos também? Quando não for transmitida por meio eletrônico a petição inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quanto forem os impetrados. Então, você está informando que tem as cópias da petição inicial e dos demais documentos que a instruem, ok? Nos termos do artigo 4º. Beleza. Olha o H. Produção de provas em direito admitidas, ok? Normal a gente pedir isso. Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00. Termos em que pede, espera, deferimento, local e data, advogado, OAB. Traz a imagem para mim e assim, gente, ó, assim acaba a nossa peça. O modelo dela está aí na área de material complementar e é uma peça muito tranquila, tá? Basta vocês acompanharem o que diz a lei 3.300, tem um roteiro completo para vocês fazerem a peça. E durante a prova, ó, lei tranquila, lei piquititinha, vocês conseguem fazer a prova tranquilamente, ok? Só levem o vadimero que a gente marcou aí esses dispositivos que eles vão ser muito importantes caso seja cobrado aí de vocês esse mandado de injunção. Tá bom? Tudo bem? Na próxima aula eu quero trabalhar mais alguns aspectos finais aqui com vocês da lei 3.300 e vou resolver uma questão aí aberta, ok? Tudo bem? Abraço para vocês. Tchau, tchau.